Você ronca? Roncar pode ser um sintoma de apneia obstrutiva do sono. Mande um vídeo dos seus roncos para... Certifique-se de gravar um áudio de qualidade o mais perto possível da pessoa roncando. Vamos revisar cada caso com especialistas do sono para fazer o acompanhamento e chegar a um diagnóstico. Lembre-se que dormir bem é viver melhor.